Tudo bem com vocês? Estou de volta, professor Emerson, para trabalhar o quê? Aquilo que a gente tanto ama, aquilo que a gente viaja para trabalhar literatura. E aí, vocês estão gostando de viver esse mundo da literatura, desses textos literários? Será que vocês estão lembrados de uma história que nós trabalhamos, que falava bastante sobre criar as coisas, sobre ter as coisas, e depois perceber que todas aquelas coisas que as pessoas tanto queriam, elas acabavam ali vendo que se perdia. Muita coisa acabava se perdendo, se perde ali o amor da família, a aproximação. Estão lembrados dessa história? Se você não está lembrado, talvez eu vou te dar uma dica. Era a história em que todos estavam felizes, mas nem tanto. E daí, conseguiram lembrar? Conseguiram lembrar sobre o nosso personagem que ia construindo tudo o que ele podia para facilitar a vida e que nem sempre facilitava? Mas por que nós estamos falando sobre isso? Por que nós retomamos essa história? Por que nós vamos viver uma outra história? Sobre uma outra coisa que possivelmente pode ser que você já tenha visto algo parecido. Então eu convido você para nós iniciarmos os nossos pensamentos e entrarmos na nossa história. Para isso, eu pergunto para vocês. Quais ideias essas imagens trazem para você? Você vai ver alguma série de imagens. Que ideia que isso te traz? Será que você se recorda? Lembra das memórias? As memórias são tão importantes, nos constroem tanto. Será que você vai se recordar de alguma coisa? Alguma coisa até mesmo que você tenha vivido? Alguma coisa que você conhece alguém que tenha vivido? Alguma coisa que você viu, que você leu? Então, quais memórias, quais ideias as imagens vai trazer para vocês? O que nós vemos na primeira? Nós temos aqui o quê? Nós temos um casarão. E esse casarão? É um casarão qualquer? Você consegue observar ali que nós temos um detalhe que é bem importante, que nos traz aqui até mesmo uma ideia de época. Uma época mais antiga. E esse casarão? Será que é na zona urbana? Será que é na zona rural? Será que é próximo daqui de onde nós moramos? E essa mesa que está ali fora? O que será que ela pode trazer de ideia? Vai trabalhando. Coloque o seu cérebro aí para a maquinar e vai trabalhando em todas as ideias possíveis que a imagem traz. E agora mais uma. Uma mesa. Mas e essa mesa? É uma mesa grande? É uma mesa pequena? Como que nós temos essa mesa? Cabe muita gente? Não cabe? Tem algo parecido? Te lembra encontro? Te lembra jantar? Te lembra o quê? Essa mesa. E agora eu tenho uma pergunta para vocês. De qual região brasileira você acha que vamos falar? Lembre-se. Região brasileira. Qual você acha que nós vamos falar? Eu trouxe ali para vocês um casarão, né? Numa, possivelmente, na zona rural, então uma fazenda. O que isso te remete? Pense nas coisas mais antigas. Conseguiu pensar numa região? Não se preocupe se você vai acertar ou não. O importante é você colocar a sua mente para trabalhar. É na região sul? É na região norte? Nordeste? Centro-oeste? Não importa. O importante é que você já vá criando na sua mente uma região. Mas eu vou ajudá-los. Claro que nós temos o quê? Nós vamos ter uma região específica. E para isso, eu trouxe para vocês umas dicas. Olha só. Conhecem isso? Já viram isso? Já provaram isso? Sabe o nome disso? Sabe de onde isso vem? Qual é a região que isso tem ali como comida típica? Já viu que nome você dá? Será que nós aqui damos o mesmo nome? Para você que não sabe, olha só. É o feijão tropeiro. Conhecem o feijão tropeiro? Já provaram? Já experimentaram? Já estão conseguindo pensar aí de onde nós estamos falando? E essa? Conhece esse prato? Também um prato típico da mesma região. Conhece esse prato? Professor, está começando a me dar fome. Mas dá mesmo, né? Eu sei que dá. Mas e esse prato? Qual é o nome? Conhece isso? Já provou isso? Existem inúmeras formas de fazer o prato. Algumas pessoas colocam umas coisas a mais. Outras pessoas têm preferência por um prato com menos coisas. Daí tem toda uma questão de gosto. Existem várias maneiras de se fazer. Mas ele possui um nome que é tutu. É o conhecido tutu. Já provou o tutu? Já está sabendo para onde nós estamos viajando? Já arrumou a sua mala para a gente viajar nessa história? E agora? Esse aqui eu tenho certeza que você conhece. E esse? Qual é o nome desse doce? A gente consegue perceber ali. Esse é muito fácil, professor. Não precisa nem ficar falando muito, porque esse aí eu conheço. Claro. É o nosso doce de leite. Doce de leite. Também uma comida típica. E aí? Já sabe qual é a região que nós vamos falar? De qual lugar do Brasil nós vamos falar? Já pensou aí? Em um estado? Ou uma região? Uma cidade específica, talvez? Porque você conhece essas coisas. Pensou? Vou te dar uma última dica. E eu tenho certeza que essa última dica vai dizer muito sobre a região. Olha só. Nós temos o quê? O pão de queijo. E agora? Conseguem pensar em qual região nós vamos? Qual região do Brasil é conhecida, é famosa pelo pão de queijo? É claro que nós vamos lá para o estado de Minas Gerais. Nós vamos para Minas Gerais, em uma cidade chamada Montes Claros. Olhem só como Minas Gerais fica distante de Curitiba. Mas nós vamos até lá. Estão lembrados que em uma das aulas que nós conversamos, eu falei para vocês que a literatura nos permitia viajar por muitos lugares sem que nós saíssemos de casa? E é exatamente isso que nós vamos fazer. Nós vamos viajar para Montes Claros, mas daqui de onde nós estamos. Por quê? Porque nós vamos falar hoje de uma autora brasileira chamada Silvia Ortoff. Silvia Ortoff, ela nasceu em 1932 e faleceu ali em 1997. Então, a gente já vai falar de uma autora que não está mais aí atuando. Só que essa Silvia Ortoff, perceberam ali que ela tem um sobrenome bem diferente? Por que será que ela tem esse sobrenome diferente? Olha só um pouquinho da história dela. Nossa autora de hoje é carioca e filha de austríacos. Olha só de onde são os pais dela. Com uma herança histórica triste, claro, os pais judeus eram refugiados aqui no Brasil por conta da guerra. Então, ela trouxe ali essa história triste. Silvia cresceu entre artistas. Então, ela tinha parentes, outros parentes depois também vieram para o Brasil e esses parentes também eram da área artística. E quando a gente fala da área artística, nós não estamos falando somente de atores e atrizes. Nós podemos falar de dançarinos, pintores, escritores e assim por diante. E olha que interessante, aos 15 anos interpretou Julieta no teatro. Lembram que nós trabalhamos uma crônica que tinha o livro Romeu e Julieta? Então, olha só, aos 15 anos ela interpretou Julieta, essa personagem importantíssima para a literatura mundial. Não somente literatura brasileira, para a literatura mundial lá, criada por William Shakespeare. A partir dos anos de 1980, então foi a partir dos anos de 1980, que Ortoff se destacou como escritora. Então, ela começou a trabalhar como escritora. Eu trouxe alguns livros para vocês observarem dessa autora que nós temos. Então, nós temos alguns livros dela. Guarda-Chuvando Doideiras. Olha que interessante, Guarda-Chuvando. Ela ali parece que criou até uma palavra. Depois nós temos Os Bichos que Tive. Olha só que interessante. Você teve bichos? Você tem bichos? Você teve? Você lembra de algumas histórias com eles? E também tem Minhoca no Caminho, que também são livros bem ilustrados. Lembra? A gente sempre gosta de mostrar essas ilustrações, porque dá uma vida maior para a nossa história. Nos ajuda na interpretação. Professor, e esse livro grande que está aí do seu lado? Estou vendo que tem um livro grande do seu lado. Foi ela também que escreveu? Não. Esse livro aqui, eu trouxe somente para ilustrar, porque nós começamos a falar de comida. E nada melhor do que nós lembrarmos, viajarmos ali nas histórias da Dona Benta. Então, por isso, trouxe aqui um livro de receitas. Possivelmente você conhece algumas receitas dessa nossa Dona Benta. Então, eu tenho também, olha só. Se a memória não me falha. Outro livro dela. Você já ouviu alguém dizer assim? Se a memória não me falha. Já ouviu isso? De alguém? Alguém já falou isso para você? Você tem esse hábito de falar isso? Depois nós temos aqui uma história de telhados. Olha só. Uma história de telhados. Quanta história será que pode acontecer no telhado? E esse que está centralizado é o nosso Quem Conta um Conto. Este livro aqui, ele está disponível nas bibliotecas. Nas bibliotecas escolares. E ele é a união de vários contos. E é deste livro que eu trouxe a nossa história de hoje. É deste livro que eu trouxe a história de hoje. E para nós falarmos, iniciarmos a nossa história, eu vou colocar aqui uma pergunta para vocês. Qual o nome da história de hoje? Observe essa imagem. Estão observando a imagem? O que nós temos? Vou pedir para você marcar as possibilidades de nomes que você conseguir com a união dessas duas imagens. E eu já volto para a gente continuar. E eu já volto para a gente continuar. E aí, pensou nas possibilidades de nomes da nossa história de hoje? O que você pensou? Você pensou comida e dentadura no copo? Senhor dentadura no copo. Pessoa sem dentadura. Pessoa que vai comer sem dentadura. Quais foram as possibilidades que você pensou? Confesso para você que eu fico super curioso. Porque eu gosto da criatividade que vocês possuem. Principalmente para dar título para as coisas. Mas o texto que nós vamos ler hoje é o bisavô e a dentadura. O bisavô e a dentadura. O que será que vai acontecer nessa história? Vamos pensar um pouquinho. A partir desse título e das imagens apresentadas. Lembram lá das nossas imagens? Nós iniciamos falando daquelas imagens, daquelas coisas gostosas da região de Minas Gerais. Lembram disso? E também tinha lá aquele casarão, aquela mesa grande. A partir disso, no início da nossa aula. Quais hipóteses podemos levantar a respeito do enredo da história? Então, o que você acha que a história vai contar? A partir daquela imagem? A partir do título? O que você pensa a respeito disso? Quantos e quais poderiam ser os personagens da história? É importante lembrá-los que nós vamos fazer a leitura de um conto. E lembram que nós já havíamos visto que os contos possuem o quê? Poucos personagens. Então, quando você for pensar em quantos e quais poderiam ser os personagens, lembre-se sempre dessa característica do conto. E qual ambiente? Ou seja, onde vai acontecer a história? Onde que ela poderia acontecer? Ah, professor, você já disse que vai acontecer a história lá na cidade de Minas Gerais, Montes Claros. Mas não, mas onde mais? Lembram? Lá no início. Qual foi a primeira imagem mostrada? Então, o que você cria na sua mente? Vou dar um tempinho para você colocar aí as suas ideias e eu já volto. Tchau. 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 E então, conseguiu colocar aí as suas ideias? Pensou na criação? Quantos são esses personagens? Quem são esses personagens? Acredito que você colocou, claro, o bisavô como um dos personagens, afinal, está ali no título da história. Mas quais outras pessoas? Será que o bisavô vai estar sozinho em casa? Vai acontecer alguma coisa com a dentadura dele? Será que vai ter outras pessoas? Por que será que nós tínhamos lá no início aquele casarão? Depois aquela mesa grande e depois todas aquelas comidas? O que será que está acontecendo? Como que você imagina essa história? Então, convido vocês para nós começarmos. Vamos começar? Então, acompanhem comigo a leitura desse conto, o bisavô e a dentadura. Eu ouvi essa história de uma amiga que disse que isso aconteceu de verdade em Montes Claros, Minas Gerais. Olha só para você que gosta de contar histórias. Quando a gente começa a contar histórias, ou a gente ouve histórias das pessoas, normalmente as pessoas falam assim, não, mas é verdade, aconteceu. Olha só como a nossa autora traz. Eu ouvi essa história de uma amiga. Então, a amiga possivelmente pode ter ouvido a história de uma outra pessoa. E a gente sempre fala que quem conta um conto aumenta um ponto. Vai aumentando ali a história. Então, ela disse que aconteceu e foi de verdade. Será que foi de verdade mesmo? Será que o que vai acontecer é possível acontecer? Vamos descobrir? Para contar a história, é preciso imaginar uma velha fazenda antiga. Isso, vocês já imaginaram lá com aquela imagem. Dentro da fazenda, uma vetusta. Socorro, que palavrão. Mesa colonial. Muito comprida de jacarandá, naturalmente. E agora, para a gente entender. Olha só, vou voltar para vocês. É preciso imaginar uma fazenda antiga. Dentro da fazenda, uma vetusta. Uma vetusta mesa colonial. Essa palavra é estranha, né? Uma palavra que a gente não está acostumado. Então, uma vetusta mesa colonial. O que você acha que significa? O que você acha que significa? Eu vou dar as opções para vocês. Vou dar um tempinho para você perguntar para alguém que esteja próximo a você. Ou mesmo pesquisar para ver se você consegue. Ou se você não tiver como pesquisar, não tiver para quem perguntar. Tente entender ali pelo texto. Pelo contexto. Como que você entende essa palavra? Como que essa mesa colonial é? Letra A, bonita. Letra B, antiga. Ou letra C, comprida. Vou dar um tempinho para você pensar, pesquisar. E eu volto já. Eu vou dar um tempinho para você pensar, pesquisar, 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 pesquisar e pesquisar. E eu vou dar um tempinho para você pensar, pesquisar, pesquisar e pesquisar. E então, precisou pesquisar? Perguntou para alguém? Ou você sabia? Ou você imaginou o que poderia ser? Será que você lembrou um pouquinho daquilo que a gente já havia lido? Porque se você conseguiu lembrar aquilo que nós já havíamos lido, você com certeza já iria tirar ali uma das opções. Mas, vamos conferir? Vetusta significa antiga. Então, tinha o que? Uma mesa comprida e antiga lá de Jacarandá. Então, a gente já imagina, vamos imaginar esse local. Essa fazenda com essa mesa, esse local assim, trazendo essa ideia de antigo. E vamos continuar a nossa história. Em volta da mesa, tudo que mineiro tem direito para um bom almoço. Tutu, carne de porco, linguiça, feijão tropeiro, torresminho, couve cortada bem fina. E nem posso descrever mais, porque já estou com excesso de peso. Só de pensar. Hum, que delícia. A família era enorme e comia reunida, em volta da toalha, bordada. Pai, mãe, avó, avô, filhos, netos, sobrinhos, afilhados, a comadre que ficou viúva, a solterona que era irmã da avó da mariquinha e o bisavô Arquimedes. O bisavô Arquimedes usava dentadura. Naturalmente, cada integrante tinha à sua frente o seu saboroso prato de tutu, couve, torresmo, feijão tropeiro, carninha de porco, linguiça, etc. E todos mastigavam e repetiam, porque a fartura ali, em Montes Claros, naquele tempo, era um espanto de tanta. Olha que legal, naquela época. E cada um, evidentemente, tinha o seu copo. Pois os copos e o bisavô Arquimedes diariamente sofriam a seguinte brincadeira. Vamos tentar nos antecipar? Vamos pensar? O bisavô Arquimedes sofria ali uma brincadeira. Qual poderia ser a brincadeira que a família fazia com o bisavô? Pense, se você está ali naquela mesa, em todas aquelas comidas, o bisavô está ali, você já sabe que ele usa dentadura. Quais seriam as brincadeiras possíveis dessa família fazer com ele? Vou dar mais um tempo para você e eu volto já. O bisavô Arquimedes 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O BISAVÔ TINHA SENSO DE UMOR A CIDADE NO BRASIL O PESSOAL COCHIXAVA QUE O BISAVÔ O BISAVÔ O BISAVÔ A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O bisavô apareceu sem a dentadura. E como todos perguntaram para ele o que tinha havido, o velho Arquimedes sorriu, um sorriso banguela, dizendo Vocês estavam perturbando demais, todos com nojo dela. Resolvi não usar. Why? Olha só que fim deu a brincadeira com o bisavô. Ele tirou uma coisa que ele precisava, principalmente ali, para se alimentar. Aí a família ficou sem jeito, jurando que não iria falar mais da dentadura. Que tudo fora brincadeira, que todos adoravam o velho Arquimedes, que ele desculpasse. Olha que interessante de nós irmos pensando. Depois que aconteceu, depois que ele já tirou a dentadura, a família se mostra arrependida. Parece que foi somente ali que eles perceberam que ele se sentia incomodado. Está desculpado. Não tem importância. Eu já estava me aborrecendo com a história, mas estão desculpados. Mas até que estou achando bom ficar banguela. Vou comer tutu e sopa e doce de leite mole. Ora. Então, nós sabemos que o nosso personagem, o bisavô Arquimedes, ele tirou a dentadura dele. Ficou banguela. Mas isso não iria impedi-lo de comer. A família insistiu, pediu perdão. Mas o bisavô botou fim à conversa, dizendo. Vocês não insistem. Resolvido é resolvido. O dia que eu deixar de resolver, bota a dentadura outra vez. Olha só como o bisavô está bravo. Ele resolveu que vai ficar sem dentadura. Afinal, será que seria melhor para ele ficar sem dentadura? Porque daí ele não ouviria aquelas brincadeiras? Aquelas que a gente já conversou sobre, outras até mesmo, da nossa própria convivência, que pode inclusive acontecer conosco. Será que é isso que está acontecendo? Por isso que ele resolveu e está resolvido? E passaram-se vários dias. Vários dias passaram-se. Ninguém mais fazia a brincadeira do copo. De vez em quando, o bisavô lembrava. Estou sentindo falta. Olha só. E agora? O que vocês acham? Do que o bisavô Arquimedes poderia sentir falta? Mas por que ele sentiria falta? Então é para você refletir bastante sobre isso. O que está fazendo falta para ele? Mas por que está fazendo falta? Vou dar um tempo para você pensar esse respeito e eu volto para a gente continuar. Música 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 E então, o que vocês acham? Do que ele sentiria falta? Será que ele sentia falta da dentadura? Mas junto com a dentadura viria o quê? As brincadeiras do copo, novamente. Será que ele sentiria falta das brincadeiras? Mas para ter as brincadeiras, ele precisaria ter o quê? Ter a dentadura de volta. Porque ninguém mais fazia a brincadeira do copo com ele. Vamos descobrir do que ele sentia falta? Olha só. Da dentadura, bisavô? Não. Da traquinagem de vocês. Ninguém está com nojo de beber água no copo, né? Ora, o senhor não deve levar a mal. Foi molecagem. A gente não faz mais. Pode usar a dentadura, bisavô? E agora, conseguem perceber ali o arrependimento de toda aquela brincadeira? Como essa pessoa está totalmente arrependida? Inclusive, dizendo que não vai fazer mais. Será que não vai fazer mais mesmo? Já aconteceu com você? De alguém chegar para você e dizer Ah, desculpa, eu não vou fazer mais. E depois fazer novamente alguma coisa? É interessante a gente ir refletindo sobre essas ideias. porque está muito próximo do nosso dia a dia. Um dia, de repente, o bisavô voltou a usar a dentadura. Todos na mesa se cutucaram e começaram a rir. Muito disfarçado. Quando bebiam água, pensando, sem dizer, pois haviam prometido. Pensando o quê? Vocês sabem o que eles estavam pensando, né? Em voltar com a história da brincadeira, da dentadura e do copo. Mas como eles haviam prometido que não fariam isso, eles deixaram. Depois da sobremesa, boca pedindo água e depois de tanto doce caseiro, o velho Arquimedes disse Vocês estão bebendo tanta água sem nojo? Bisavô, era brincadeira. Eu também fiz uma brincadeira. Olha só, o nosso bisavô aprontando alguma coisa. Qual brincadeira o bisavô poderia ter feito? E agora? O que vocês acham? Vamos relembrar um pouquinho. Bisavô, Arquimedes, usava a dentadura. As pessoas ali, da família, em volta dele, brincavam com ele com relação à dentadura, ter deixado a dentadura no copo, e eles ficavam brincando para que tivessem nojo de beber. E agora, o nosso bisavô, depois de tudo, isso, ele disse que também fez uma brincadeira. Vou dar um tempo para você colocar a sua criatividade para funcionar, e eu volto para a gente continuar. Legenda Adriana Zanotto E então, colocou a sua criatividade para funcionar? Conseguiu-se sentir o bisavô Arquimedes? Essa personagem ali, que a gente vai gostando desse bisavô, e depois a gente vai sentindo ali aquelas brincadeiras, como se nós fôssemos ele. E você colocou aí qual poderia ser a brincadeira? Se fosse você. Se fosse você nessa situação. Que brincadeira que você ia fazer? Lembra? O nosso bisavô Arquimedes, ele tem ali aqueles olhinhos maliciosos, e ele vai só observando o que está acontecendo, e possivelmente já pensando em como poderia resolver? Então, o bisavô Arquimedes também fez uma brincadeira. E qual seria? Durante todo esse tempo que fiquei banguela, minha dentadura ficou de molho dentro do filtro. Olha só o resultado da nossa história. O que vocês acharam? Vocês acham que o bisavô Arquimedes agiu certo? Você pensa que o bisavô Arquimedes agiu errado depois que você já tivesse tomado a água do filtro. Qual seria a sua reação? Será que as pessoas mereceram o que o bisavô Arquimedes fez? Você faria o mesmo? O que que vamos pensar a esse respeito? E assim a gente termina esse conto da Silvia Ortoff. Lembrando, nós estamos lendo um conto. Então, olha só. Gostaram da história do bisavô e da dentadura? Sim ou não? Acharam divertida? Foi assim que você a tinha imaginado? Lembra lá no início quando nós falávamos a respeito das hipóteses, das possibilidades do enredo, do que a história poderia nos trazer? Foi assim que vocês pensaram? Ou teve ali um enredo totalmente diferente? Se teve um enredo totalmente diferente, confesso novamente para vocês que eu fico extremamente curioso para saber como que vocês utilizaram a criatividade de vocês? Como que vocês imaginaram essa história do nosso bisavô Arquimedes? O que achou da travessura? O que você achou dessa travessura? Porque, afinal, também foi uma brincadeira. Será que você achou correto? Será que você achou incorreto? Será que você faria o mesmo? Será que você não faria? Será que você ficou com nojo? Tudo isso eu gostaria de saber de vocês como vocês se sentiram ouvindo essa história do nosso bisavô Arquimedes? E conseguiram, olha só, conseguiram reconhecer as características do conto? A gente já falou de algumas características do conto em uma outra aula quando nós lemos aquele conto do Lolo Barnabé, nós já falamos dessas características, de algumas características, mas neste conto que nós lemos agora, o bisavô e a dentadura, vocês conseguiram reconhecer? Então, perceberam que nós temos poucos personagens? Ah, não, professor, tem pouco personagem, não. Lá no início dizia que tinha o bisavô e daí as sobrinhos, os netos, o avô e o afilhado e assim por diante. Não, gente, lá só estava dizendo quem fazia parte da família, realmente tinha bastante gente lá na descrição, mas quem participa mesmo da história, quem participa mesmo da história, nós temos ali o nosso bisavô Arquimedes, que ele participa o tempo todo e depois nós temos um outro personagem, que é aquele que faz as brincadeiras, então nós temos sim poucos personagens. Uma outra característica importante, uma outra característica importante do conto, é que vocês perceberam que a gente não consegue, por exemplo, imaginar fisicamente como é o nosso bisavô Arquimedes, porque o texto não traz essas características físicas, isso também é uma característica do conto, os personagens ali, eles acabam não sendo tão descritos como em um romance, por exemplo, um livro de romance, então é isso que é importante a gente ir lembrando, para quando a gente pegar um texto, a gente pensar assim, olha, esse é um conto, porque o professor falou que no conto é assim que funciona, é gostoso a gente ir descobrindo essas características do gênero, depois, um único ambiente, tem um único espaço, tudo acontece em um único local, que local é esse que acontece a nossa história, acontece dentro de casa, é dentro de casa que a nossa história acontece, lembra? Lá na fazenda que nós imaginamos, lá no início, nós imaginamos aquela fazenda, então é nesse local que acontece, outra característica importante do gênero conto, o espaço, o local em que acontece é um único local, ou poucos locais, então é importante a gente já ir observando essas situações, e depois nós temos o que? Pouco espaço de tempo, como assim professor? Pouco espaço de tempo, eu não estou entendendo muito, olha só, espaço de tempo é quantos dias aconteceu a história, durante quantos dias essa história aconteceu, vamos tentar relembrar, olha só, primeiro nós tínhamos ali dizendo que a família estava reunida, ok, família reunida, depois a brincadeira com o avô, a brincadeira ali aconteceu naquele momento no jornal, não no jornal, naquele momento em que eles estão ali no jantar, e aí depois acontece o que? Ele aparece de repente sem a dentadura, e depois de repente com a dentadura, quanto tempo vocês acham que isso levou? Levou uma semana? Duas semanas? Três semanas? ou vocês acreditam que isso aconteceu em um curto espaço de tempo? Alguns dias apenas? Então é isso que nós falamos quando é pouco espaço de tempo, então a história acontece em poucos dias, certo? Então, quando nós fizermos a leitura de um conto, nós vamos verificar essas características do gênero, poucos personagens, um ambiente só, ou poucos ambientes, e um curto espaço de tempo, e acredito que vocês perceberam também como nesse texto, nesse conto que nós lemos hoje, como realmente parecia uma conversa, então, lembram? Lá a origem do conto, ele saiu do contar, do oralizar alguma coisa, eu espero sinceramente que vocês realmente tenham gostado dessa história do bisavô Arquimedes, e fico curioso se já aconteceu alguma coisa parecida com vocês, de fazer brincadeiras, e depois ter o retorno dessas brincadeiras. Então, lembrando sempre que a literatura, ela faz com que nós viajemos sem sairmos do local. Então, convido vocês sempre a fazerem as leituras e não perderem as nossas aulas de literatura para a gente viajar cada vez mais e conhecer muitas outras histórias. Por hoje, eu fico por aqui, mas espero você na nossa próxima aula. Tchau, 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 tchau.